A gente está recebendo aqui a diretora de economia da diplomacia da Grã-Bretanha e a gente está aqui discutindo a efetividade da atenção básica no Brasil. E é importante a gente estar tratando de comunidades que precisam muito do SUS e que precisam do serviço de qualidade e que de fato tem a resolutividade, uma atenção básica que resolva os problemas que as pessoas têm, que as pessoas estão resolvendo na saúde. Então é uma parceria importante, já rendeu frutos e agora a gente tem a expectativa de, quem sabe, conseguir habilitar novos projetos.